Música Bom dia, começa agora o primeiro UESB Rural de Setembro, trazendo para você as principais informações sobre o campo. Hoje você vai conferir como foi a apreensão de 58 aves realizada por uma operação da Secretaria do Meio Ambiente. Tem também uma reportagem contando como andam os preços na Central de Abastecimento de Vitória da Conquista. E ainda todas as informações sobre o curso de zootecnia da UESB, que funciona lá no campus de Itapetinga. Essas e outras informações a partir de agora, aqui no UESB Rural. Música Nesta semana, uma operação da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com órgãos militares e ambientais, apreendeu 58 aves contrabandeadas, entre as espécies, papagaios, sabiás e pássaros pretos. Todos eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista. Papagaios, periquitos, araras. É tanta conversa entre eles que até parecem que são felizes aqui. Mas a história desses bichinhos não é tão boa assim. Por algum tempo, estiveram nas mãos de caçadores ilegais. E uma operação da Secretaria do Meio Ambiente, órgãos militares e ambientais conseguiram recuperar vários deles. Normalmente, o CETAS não participa diretamente dessas operações, mas participam. Não há uma frequência de participação de pessoas do CETAS diretamente. Porque essa operação foi realizada pela fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente e a gente faz essa recepção. E a Secretaria mobilizou autoridades ambientais e outras autoridades militares para que essa operação tivesse resultado. Ao todo, foram apreendidos 58 animais de várias espécies, entre papagaios e pássaros menores, que chamam a atenção pelo canto, como o sabiá e o pássaro preto. Após a apreensão, eles foram para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS. Alguns chegaram aqui com alguns problemas. Normalmente, eles chegam bastante estressados, porque animais de uma operação desse tipo, que são apreendidos em uma feira livre, onde existem muitas pessoas circulando, e esses animais normalmente são animais recém-capturados, que se encontram estressados, e ainda recebem esse estresse, dessa movimentação toda de um centro urbano, eles chegam bastante prejudicados por esse motivo. Caçar e apanhar animais silvestres de forma ilegal é crime. A pena é detenção de seis meses a um ano e multa. Os animais apreendidos foram encaminhados aqui para os CETAS. Eles vão passar por um processo de medicação, receber um tratamento, e depois serão devolvidos para o seu verdadeiro lar, a natureza. Você sabe o que é parcagem? Essa é uma técnica que consiste no confinamento noturno de animais bovinos por determinado tempo, para que eles façam a adubação das áreas a serem cultivadas com a cultura da mandioca. Confira no quadro Curiosidades mais detalhes sobre a técnica. Você sabia que o gado pode ser um aliado na hora de cuidar para que as plantações tenham mais qualidade? Eu estou falando de uma técnica chamada parcagem, que surgiu há algumas décadas e consiste no confinamento de bois e vacas durante a noite, para que eles façam a adubação diárias a serem cultivadas por deposição de suas fezes e urina. Aqui no Brasil, esta técnica é muito usada no norte do país, onde famílias de agricultores do Pará produzem mandioca, feijão calpi e fumo. Em países da África e principalmente na Nigéria, a técnica é utilizada por pequenos produtores para obtenção de alimentos. O processo de ruminagem é o que torna o esterco do gado mais rico em micronutrientes, uma vez que ele promove a fragmentação e decomposição parcial da matéria orgânica. Já aqui na Bahia, foram obtidos bons rendimentos com a aplicação da parcagem nas culturas da mandioca. Para se ter uma ideia, 30 animais confinados em uma área de 1 hectare por 60 noites produzem cerca de 8 toneladas de esterco seco. É hora daquela pausa para tomar um cafezinho e na volta vamos dar um passeio pelo SEASA de Vitória da Conquista. Até já!